Xiii! Olha a vela! Maura... Mamãe, o que é grama? Filhinho... É grama... Grama é esse tapete que papai está pisando. Como poderemos salvar o ecossistema se os nossos filhos não têm a consciência ecológica? Mamãe, o que são rios? Ei, rio, rio! É essa água que desce caudalosamente pela parede, filhinho. Precisamos tirar os nossos filhos do armário e re-enxuxá-los na fauna e flora do planeta. Esse é o armário feito de árvore, Muca! É! Não! Não fui eu, senhorzinho, que falei que vocês cortaram as árvores tudo da fazenda pra fazer baú. Nossa senhora, viu? Esse menino é a dona Amara. Male, male! Acabou de nascer, já tá fazendo cada pergunta inteligente, né? O outro pega. Este é o último Paulo Brasil da fazenda. Vamos cortar para fazer chipatas e dar como regalo aos coronéis no Natal. Não, papai! O que será das nossas crianças no futuro, sem árvores e, consequentemente, senhor? Que crianças? Que árvores? Que ar? Nós não temos crianças, menina. Deixe de bancar a ecologista de plantão. Não! Você não é... Lucélia Santos! Muca venha, safada! Papai! Não, papai! O senhor não pode fazer isso! Esta é a última árvore da fazenda! Que desgrama! O que será das nossas crianças sem árvore e sem árvore? Tem problema não, senhorzinha! Nós vamos salvar a ecologia do planeta! Descobrirá, Leofuncio, que o seu pau-brasil está cheio de cupim? Mangua conseguirá chuchar os meninos no Greenpeace? Abrirá, Maura, uma CPI do pau-brasil? Veja nos próximos capítulos!